E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, já recuperado da virose, hoje eu posso dizer que eu estou quase 100% perfeito e quero agradecer a todos que oraram por mim, pela minha recuperação, já estou bem melhor. E com isso vou retomar os vídeos novos no canal, retomar com mais vontade, né, porque eu estava postando apenas algumas coisas mais simples, enfim. E também retomar o estudo como canhoto, tá legal? Não deixei isso de lado não. Mas também, você já sabe que tem um curso de guitarronline.net, mas é um curso 100% online, né, ou seja, para pessoas que não têm tempo de fazer uma aula via Skype. Mas tem gente que tem vontade de fazer aula via Skype comigo e por isso eu estou retomando as aulas via Skype para quem quiser fazer aula comigo. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tem o meu número, né, 19 982 22 13 86, e aí eu posso te passar todas as informações, o preço está bem bacana e também vai ter o meu suporte praticamente todo dia. É isso aí, abraço!